O que é o Leonardo Monteiro? O candidato a prefeito de Valadares, passando aqui em Altinópolis. Boa noite! É, aqui também tem verba do Leonardo, hein? No governo Elisa, isso tudo foi feito aqui, olha. Até o complexo esportivo Elton Moreno, do governo Elisa Costa, com verba do deputado federal Leonardo Monteiro, hein? A canalização aqui, a alimentação, a construção da praça. Aqui no Altinópolis tem verba do Leonardo, desde a caixa d'água, até chegar na canalização do Figueirinha. É o Leonardo, que trouxe a Universidade Federal para Valadares, ajudou a trazer o IAPMG. E eu faço a pergunta a todos vocês e o nosso querido Altinópolis. O atual prefeito entregou alguma obra aqui no Altinópolis, nesses quase 4 anos de governo? Então tá na hora de trocar, gente! Dia 15, vote 13! Perfeito! Você vai cair nessa novamente? O deputador Valadares! O deputado federal por 100 vezes! Vereador! Presidente da Câmara! É, a gente trouxe a Universidade Federal para Valadares, o Instituto Federal, a Universidade Aberta do Brasil. E isso, muita gente hoje faz a Universidade Federal para Valadares e não sabe que tudo é nada, não tem, não tem, não tem.